Abertura Felificações a toda a inchada aliancista, porque nada mais do que eles merecem. Um abraço, um saludo especial ao Comando Sul, que sempre nos vai dar um alentado de maneira incrível e como jamais vou esquecer de me ver. Um abraço. Comenzando por a campana desde arriba, crecendo em forma circular, começando a caminar, repitindo algumas vezes as palavras e esperando em seu lugar, aprendemos a volar. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti